Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal. Vocês podem ver aí que a gente tá quase chegando à meta de 30 mil inscritos. Tô muito feliz e eu peço a sua ajuda pra você deixar o seu like, pra você se inscrever. Se esse botãozinho aí embaixo está vermelho, está errado. Então aperta, não custa nada, aí você se inscreve no canal e apoia o meu trabalho e vem fazer parte da nossa comunidade Imparcialmente Santista. Nesse vídeo a gente vai falar muito sobre a reunião que aconteceu ontem, né, do próprio atual presidente Rolo com o Conselho. Atualmente, por conta de estar muito pertinho do próximo gestor entrar no Santos, né, a eleição presidencial Santista será no dia 12 de dezembro. Então todas as grandes decisões, elas não têm que ser apenas aceitas aí pelo presidente Rolo. Elas precisam também passar pelo Conselho Fiscal, pelo todo o comitê que existe ali atrás do Santos Futebol Clube. Por isso que tudo que tá acontecendo hoje, desde a novela que a gente viu com o Robinho, desde a grande novela pra usar a camisa azul claro em campo, tudo precisa ser definido pelo Conselho e pelo Orlando Rolo. Então as coisas demoram ainda mais pra acontecer, coisas que normalmente já são muito prolongadas no Santos Futebol Clube. Agora, né, nesse vídeo a gente vai falar sobre as decisões quanto ao Rodrigão, quanto ao Copete, quanto ao principal assunto, né, Lucas Veríssimo, e também quanto ao Anderson Ceará. Vamos lá? Bom, contra o Rodrigão, muito mais simples, né, o Rodrigão, o Santos, ele aceitou a proposta de empréstimo do Havaí. Nesse momento o Rodrigão, ele tá no Ceará, e o Havaí pagaria aí em torno de 90% desse salário. Então nada mais justo, nada mais correto aí de aceitar esse empréstimo pro Havaí. mantém um jogador de 26 anos trabalhando, de 36 anos trabalhando ainda, né? Eu acho que, só pra vocês terem uma ideia, o contrato do Rodrigão foi feito em 2016 até 2022. Então assim, esse tipo de contrato que a gente não consegue entender. Não sei se teve uma renovação nesse meio tempo, mas é um jogador que nunca performou de forma acima da média dentro do Santos, e é um cara que tem contrato até 2022, até maio de 2022 no Santos Futebol Clube. Então provavelmente até maio de 2022, a gente vai ver o Rodrigão aí pingando de clubes em clubes. Rodrigão que acaba sendo até destaque em alguns clubes quando ele joga na Série B, ou quando ele joga em clubes de menores, regionais menores, né? Campeonatos um pouco menores. Mas agora ele aí, jogando a Série B, a gente sabe que eventualmente ele pode ir bem. Não vai ser uma venda pro Santos, alguém que o Santos pode apostar. Mas eu acho que esse tipo de contrato que a gente tem que ficar muito de olho, né? Um contrato tão longo assim com um jogador que era uma incerteza desde 2016, né? Ninguém saberia que ele seria um baita centroavante. Ou melhor, né? A gente tinha uma noção que não seria necessário um contrato tão longo com o Rodrigão. Então o jogador agora pertence ao Havaí. O segundo assunto é sobre o Copete. A gente viu que o Cruzeiro queria o Copete, porém o Cruzeiro nesse momento ele não quer mais, ele desistiu do Copete por conta da demora Santista. Exatamente isso, por conta da demora da proposta que ele fez para o Conselho aprovar essa proposta pra ele poder ir pro Cruzeiro. Simplesmente a Raposa aí, né? Não quer mais o Copete pra esse momento. Depois da reunião de ontem, o Conselho aprovou. Depois que o Cruzeiro desistiu, porque tava demorando demais, ontem na reunião o Conselho juntamente ao Orlando Rolo aprovaram a ida do Copete para o Cruzeiro. Então agora a gente precisa esperar que o Cruzeiro queira novamente o jogador e que ele volte aí a estar nas propostas, né? Que o Cruzeiro faça a proposta novamente. O Peixe poderia pedir pelo retorno do Copete no fim desse contrato, que agora a gente vai ter que esperar uma nova proposta do Cruzeiro. O Copete não tá jogando no Santos porque a gente teve uma janela muito curta do transfer ban entre o pagamento do Soteudo com a dívida que a gente tem no Atlético Nacional. E como eles dizem que essa manobra internacional é muito mais complicada, o Santos ele conseguiu sim, por exemplo, colocar o Laércio, porque era uma manobra nacional, eram contratos muito mais simples do que nessa pequena janela conseguir contratar o Copete. Então assim, o Copete ele tava treinando no time do Santos, ele é uma peça que se a gente olha pro time do Santos hoje, até com essa onda de Covid, jogaria ali de ponta, né? Quantas vezes a gente não tem Marinho e Soteudo, acaba utilizando o Thaylson, acaba utilizando o Ângelo de 15 anos. A gente sabe que o Copete, pra esse time de hoje, seria muito utilizado. Porém, como não deu tempo, não deu tempo de assinar, de contratar o Copete durante a pequena janela que foram ter uns 3, 4 dias do transfer ban, o Copete aí não pode jogar pro Santos. Vamos esperar agora pra que o Cruzeiro volte a falar com o Santos, né? E que o Copete jogue lá, porque eu gosto do atleta, eu acho um atleta muito esforçado. E eu prefiro que ele jogue no Cruzeiro, que ele consiga ajudar um time. Lembrando, gente, ele é o maior artilheiro do Santos estrangeiro. Não é pouca porcaria, né? O Sanches tentou, tava se esforçando, mas com a lesão e tudo, não conseguiu, obviamente. Então assim, ele ainda é o maior estrangeiro artilheiro santista. Eu acho que a gente tem que também pensar por esse lado, né? Esperar que o jogador vá pro Cruzeiro e consiga fazer, continuar a sua carreira jogando bola, que é o que ele mais quer. Algo que aconteceu também nessa reunião foi contra o Anderson Ceará, né? O Santos, ele obteve, juntamente na reunião, o Anderson Ceará, o aval pra ele ser emprestado ao CRB. Isso foi um pedido do Meia, porque ele não está sendo utilizado pelo futebol do Cuca, pela escalação do Cuca. E a ideia é que ele trabalhe lá no futebol em Alagoas e volte em outro patamar, né? O Anderson Ceará jogou apenas seis vezes, ele é um jogador de 21 anos e ele ficaria emprestado ao CRB até fevereiro do ano que vem, até o final da Série B. O que eu penso sobre isso? Se o Santos não vai utilizar, é claro que eu prefiro que ele vá jogar em outro lugar, assim como o Copete. Porém, eu acho que falta um pouco mais de explicação pro Santista do porquê o Ceará não cabe nesse time. A partir do momento que a gente assistiu aos últimos jogos do Santos e o Sandri vem jogando bem, o Balieiro entrou bem, você sabe que o meio de campo do Santos, o Ivonei marcou seu gol no último jogo, você percebe que o meio de campo do Santos é a área mais falha do time, é a área que desde o começo do ano, o Sanches não jogando bem, jogando às vezes o Giamotta. É nítido que o Cuca não gosta muito de colocar o Lucas Lourenço como titular. Então, assim, o que acontece pra você não utilizar o Ceará? Qual é o defeito que esse time do Santos atual, com tantos casos de Covid, com tantos desfalques, um time que não tem uma performance altíssima, não tem uma performance de campo muito boa? Então, isso eu acho que fica um pouco estranho pro torcedor, porque eu gosto do jogador, ele performa bem quando ele tá nas categorias de base e a gente espera mais dele dentro do Santos. Se ele vai melhorar voltando em fevereiro, o Santos acha que vai conseguir utilizá-lo, ok. Mas eu tenho receio de ser mais um jogador que o Santos acaba brigando e depois vai sair de graça pra outro time. E acho que isso é mais um, mais um capítulo de como as coisas no Santos têm o processo invertido, né? Como a hierarquia no Santos não existe. Você vê um jogador desse postando na rede social, indo pro meu, sei lá, centésimo jogo na base, KKK, ele postou algo nesse tipo. Isso é até desrespeitoso. E você vê como o Santos não tem uma gestão. Porque não é pra um jogador poder zoar dessa forma com a gestão, poder brincar com os questionamentos do Cuca, de posicionamento, do porquê ele tá entrando ou não. Se ele não está sendo colocado, ele tem que respeitar isso e tem que entender. E se ele não está sendo colocado, novamente, ele tem que entender como nós, torcedores, temos que entender o porquê que Anderson Ceará não se encaixa na proposta do Cuca. Então eu acho que tem uma via aí. Eu não gosto do jogador ter essa liberdade absurda de postar o que ele quiser, sabe? Como se ele fosse maior do que a gestão, como se ele fosse maior do que o técnico Cuca, nesse momento, o técnico do Santos. E eu também acho que o Santos precisa nos explicar o porquê que esse jogador não entra nesse time atual. E, por fim, Lucas Veiríssimo. Deixei por fim porque eu acho que é um assunto que todos nós queremos mais saber. O que aconteceu? Existiu a proposta do Benfica, para quem não lembra, uma proposta de um empréstimo de um ano com obrigação de compra. É um empréstimo de 6,5 milhões que seriam pagos após esse empréstimo, na hora da compra, 6,5 milhões em cinco vezes a partir de 2022. Então ele ficaria emprestado em 2021 e, a partir de 2022, o Benfica pagaria em cinco vezes. Essa forma de parcelamento não adianta em nada, nada, nada para o time do Santos. Então, ontem foi mostrado que o Santos buscaria um financiamento belga, de uma instituição belga, que teria uma comissão dentro desse valor de 15% para que o Santos tenha esse dinheiro à vista. Nesse momento, o Veríssimo tem 20% do passe e o Santos tem 80% do passe. Com todo esse trâmite, o Santos ficaria com mais ou menos 5 milhões de euros, uns 30 milhões de reais, que ajudaria bastante nas finanças. O presidente Rolo é totalmente a favor disso. Totalmente. Porém, o Conselho Fiscal bloqueou isso. Como eu disse, como estamos aí perto da próxima eleição, tem que passar também pelo Conselho. Só que o Rolo colocou que se o Santos não vender e não tiver esse dinheiro, o Santos está à beira aí de um abismo. E o Santos, ele quer muito convencer o Conselho e pediu nesse momento uma reconsideração. Então, a gente tem o posicionamento de ontem, que foi uma vontade do Rolo e uma recusa do Conselho Fiscal. E o Rolo continua pedindo para o Conselho que é extremamente importante ter esse dinheiro agora. Para vocês terem uma noção, o Santos deve nesse momento 30% dos salários de outubro, parcelas do acordo salarial feito após a paralisação, de 3 a 4 meses de direito de imagem, isso tudo é informação do Lucas Muzete da Gazeta, vocês podem conferir, parte de premiações, lembrando que ano passado fomos vice-campeões, 5 milhões ainda do Atlético Nacional, o Rolo disse que o medo dele nesse momento é acabar perdendo um jogador de graça. É muito difícil, sabe? Eu acho que é mais uma daquelas transações parecidas com o Soteudo que a gente não concorda, mas que a gente fica com medo do que pode se tornar o Santos Futebol Clube. Novamente, para a gente aceitar uma proposta que há o quê? Dois anos atrás estavam oferecendo 10 milhões de euros pelo Lucas e a gente aceitaria algo de 5 milhões, é porque o clube se enfiou em um buraco. A gente precisa pensar que toda venda de jogador, infelizmente, é uma oportunidade. Não sei até onde vão assistir outras. Existiu o Alnasser, existiram algumas outras propostas, mas é óbvio, o jogador quer ir para Portugal, ele sabe que ele não vai ter outra proposta, talvez, tão perto. Não é como se também os clubes europeus estivessem milionários. O Lucas Veríssimo é um jogador jovem, mas não tão jovem, não tem 18 anos. Então, assim, é muito difícil, o Santos precisa prestar atenção, só que contratos como o Rodrigão, esse tipo de contrato, esse tipo de ideia que o Santos faz, esse tipo de empréstimo do Anderson Ceará, ocasionam nessa venda ridícula que a gente pode fazer do Lucas Veríssimo. Por isso que os processos precisam ser mais bem pensados, o Santos precisa ser mais bem administrado. E nesse final de semana, a gente vai poder votar contra ou a favor o sócio que puder votar contra ou a favor o impeachment do José Carlos Pérez. A gente gravou, acabei de gravar com a Anitta um vídeo com uma conselheira da gestão Pérez, que vai ser conselheira também de uma das gestões que estão se elegendo, e ela contou bastante sobre tudo da política do Santos, o impeachment, o que pode acontecer se o Orlando Rolo sair agora. Então, o Santos, o Santista, nesse momento, tem o poder de tirar o Pérez pelos próximos 10 anos para concorrer a qualquer coisa dentro da Vila Belmiro, e tem o poder no dia 12 de dezembro de mudar isso. Toda essa baboseira que eu falei, o Copete não precisaria ter tido dificuldade, o Anderson Ceará poderia ser mantido, o Rodrigão não deveria ter esse contrato, o Lucas Veríssimo deveria ter tido uma melhor proposta se não fosse uma sequência de gestões ruins Santistas. Se informem, observem os candidatos, o currículo que eles já fizeram dentro da política, que isso é muito, muito importante, tá bom? E essa foi a reunião, não esquece gente, deixa seu like e se inscreve no canal, por favor, me ajuda a bater 30 mil inscritos, tchau!